Militar aposentado, foi morto em São Paulo, Carlos Alberto, de 53 anos, foi assassinado com vários tiros durante uma briga com assaltantes, supostos assaltantes. Segundo uma testemunha, o carro em que ele estava e que trabalhava como motorista de aplicativo, foi levado por três jovens que pareciam ser menores. Vítima e criminosos brigaram e terminou dessa forma dentro do carro. A esposa estava em viagem e a família demorou a desconfiar que algo pudesse ter acontecido. Ficou algo que você não disse, que você gostaria de ter dito para ele. Carlos Alberto, de 53 anos, policial militar aposentado, estava morto, foi alvejado e enterrado como indigente. Nem ter um velório ele pôde ter. O carro, a arma e os pertences dele nunca foram encontrados. Como que as autoridades, na hora que chegou a perícia, não puxaram nas imagens, na pista, ou seja, onde for, para não ser enterrado como indigente. E essa história não para por aí. O veículo usado para abordá-lo era de outra vítima, que estava num cativeiro. Esses meninos estavam muito nervosos lá na hora do cativeiro. Latrocínio, emboscada, queima de arquivo. Você acha que tem mais coisa aí por trás dessa história? Os familiares falam ao Cidade Alerta com exclusividade em busca de respostas. Por que a polícia, só o fato da polícia não ter pedido essas câmeras, essas imagens, para falar com a família? Será que ele estava com o carro lá mesmo? Esta foi a última troca de mensagens entre o PM reformado e a esposa. Ela diz que no Maranhão, onde estava, chovia muito. E pergunta como ele estava. Ele responde que estava rodando no bico que fazia como motorista de aplicativo e que os ganhos não estavam tão bons. Ela desabafa sobre a perda da mãe, que gerou essa viagem dela. E ele escreve, ô menina, às 9h45 da noite. Depois desse horário, Carlos Alberto fica incomunicável. Depois que eu perdi minha mãe, era o meu suporte. E a gente conversava muito e ele me aconselhava muito. E ele tinha um, como que eu posso te falar? Uma forma de me consolar. Ele era essa companhia que eu tinha. São esses os momentos. O quanto ele era importante para nós, para a família. Eu queria ter a oportunidade de dizer para ele o tanto que ele era amado e o tanto que ele faz falta para todo mundo. E conheceu ele pelo ser humano que ele era. Ele era um ser humano bom. Estamos em Itatinga, Campinas, interior de São Paulo. Um bairro perigoso, tomado pelo tráfico de drogas e dominado pela maior facção do país. Uma testemunha disse que estava sentada em um bar quando uma mulher veio correndo, gritando que uma criança era agredida dentro de um carro prata. Esse rapaz se aproximou do veículo e viu que, na verdade, o motorista era agredido por três criminosos. De repente, 12 disparos foram ouvidos. Nove acertaram o Carlos Alberto, que ficou caído na via. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu ainda avisar testemunhas que o veículo havia sido levado pelo trio. Mas quando a ambulância chegou, Carlos Alberto já estava sem vida. Além dos sinais dos tiros, as mãos dele estavam com marcas de mordidas. Possivelmente resultado da tentativa de não ser desarmado, já que tinha posse de arma como militar aposentado. A arma e o veículo de Carlos Alberto nunca foram encontrados. Como ele tinha comprado o carro recente, nós não sabemos nem se ele tinha seguro. Porque como está tudo ainda em investigação, a gente não sabe de nada. Só sabe que o carro sumiu e que as coisas também, né? Tudo que estava no carro, por isso que ele... Era uma arma, né? Sim, a arma dele, que ele tinha o porte, né? Por ser policial reservado, na reserva ele tinha. E as coisas, né? Os documentos, levaram tudo. E até agora a gente não sabe de nada. Para fazer a abordagem, os bandidos usaram outro carro, com o qual fecharam o Carlos Alberto, o fazendo parar no meio da via. Esse carro foi identificado pela polícia, que passou a fazer buscas. O carro foi abandonado, os bandidos conseguiram fugir. E para surpresa dos agentes, dentro do veículo estava outra vítima. Mais um motorista de aplicativo que havia sido sequestrado e mantido em cativeiro por quase duas horas. O refém contou ter ouvido os sequestradores dizerem que usaria o carro dele para cometer outro crime. Como os documentos de policial aposentado também foram levados, Carlos foi enterrado como indigente. Não é fácil, ainda mais se tratando. A gente já está com o peso, né? De saber que passou tanto tempo... Isso te machuca, né? Exatamente. Saber que demorou um mês para identificar. Depois que a família descobriu, a gente quer justiça. E aí começa a voltar para trás e eu não posso também fazer... Eu tenho que fazer a minha parte, eu não posso deixar do jeito que está, né? Então, assim, a gente quer resposta, né? Porque era uma pessoa que trabalhou a vida inteira, né? Um militar aposentado, estava trabalhando, né? Até no dia que foi morto. Como a gente viu no inquérito, no boletim de ocorrência, como que uma pessoa assassinada, né? Vítimas viram lá, né? Briga corporal. Tiraram ele do carro, né? E fugiram com o carro. E abandonaram ali mesmo. Exatamente. E, assim, ele... Nubel está constando que ele foi alvejado com oito a nove tiros, sabe? E aí, né? Nubel fala que ele conversou com um policial, né? Ou testemunha, não me recordo. Como que... Falando que tinha o carro dele, o sítio foi levado, né? Aí eu pergunto, como que as autoridades, na hora que chegou a perícia, não puxaram nas imagens, né? Na pista, ou seja, onde for, né? Para não ser enterrado como indigente. A família só soube o que aconteceu quando uma vizinha alertou que, há semanas, o policial da reserva não era visto no condomínio. Ele foi assassinado e, como não foi reconhecido, não foi localizado, nós não sabemos por que não foi puxada a placa para localizar algum parente, entrar em contato com a gente. E aí, ele foi enterrado como indigente. Nossa, imagina. Que a notícia deva ter caído. Como uma bomba para todos nós. Ele era muito querido. Ele era um funcionário que trabalhou por 30 anos. E ele, muito difícil, faltava. Ele não faltava. Era um excelente profissional, uma pessoa boa, ajudava todo mundo. Nem ter um velório ele pôde ter. A polícia trata o caso como latrocínio, que é quando há morte durante um assalto. Mas a família tem dúvidas. Para o sobrinho e para a viúva, algo maior está por trás desse assassinato. Você acha que ele pode ter sido chamado por uma emboscada? Com certeza. Agora tudo faz crer, um ponto de interrogação, porque a gente fica, a esperança era Uber. Que a princípio a gente estava, criei que ele estava encorrido. Então, voltamos ao ponto inicial. Você acha que ele pode ter descoberto alguma coisa e ter sido uma queima de arquivo? Então, meu tio era uma pessoa meio reservada, sobre a vida pessoal dele e tudo, sabe? Mas era uma pessoa de caráter, ele não fazia coisa errada. Eu não sei te dizer se foi isso ou não. Ele não me falou nada, se tinha algum inimigo, se estava sendo ameaçado. Eu imagino que ele me falaria. Mas pode ser, às vezes, para não me preocupar, ele não falou. Eu acredito na hipótese que sim, ele me falaria. Olha, Patrícia, estou sendo ameaçado, se acontecer alguma coisa, né? É isso. Pelo fato de ele ter servido à corporação, isso seria de praxe. Ele teria que falar para alguém que estaria sendo ameaçado. Mesmo com o protocolo policial, ela não descarta nenhuma hipótese. Será que pelo fato de ele estar armado, os bandidos perceberam se tratar de um policial? Isso, isso é que hoje eu penso assim, que eles viram que era policial e aí não deixaram ele sair vivo. É isso que eu penso, né? Era isso que eu queria saber da polícia civil. Que, olha, foi realmente isso, investigamos, mas a gente não sabe. A minha hipótese é essa, que eles viram a arma, né? Que teve essa luta e eles viram, souberam que era policial e o mataram. Carlos Alberto começava a aproveitar a aposentadoria e sonhava com uma vida mais calma ao lado da esposa. Ele faz muita falta para todo mundo. A gente não, eu não, ainda não caiu a ficha. Ainda penso que ele ainda vai me responder. Ainda penso que a gente ainda vai fazer nossos, planejar, realizar nossos sonhos. Quais eram os sonhos de vocês? Assim, a gente pensava em retomar a nossa vida, né? Porque já tinham se passado um tempo, né? Meu pai e minha irmã já estavam encaminhadas. Então a gente pensava que eu ia ficar só aqui em Campinas e a gente ia retomar a nossa vida. Era esse o nosso sonho. Ele deixa um filho de 28 anos de um casamento anterior, que agora tenta exumar o corpo do pai para poder dar a ele um enterro digno. Ele era um tio que a gente não falava direto, né? Mas toda vez que a gente se via, a gente sentava, conversava, tomava uma cerveja. Às vezes a gente, né, se desentendimenta, às vezes ria, sabe? Era uma pessoa nota mil, sabe? Então a culpa que eu tenho, assim, por que que às vezes a gente não procura antes, né? Para falar um oi, né? Para falar que ama, né? O que fica mais mesmo é um sentimento de impunidade. Porque a gente, como família, mesmo sabendo que é difícil, né, investigar tudo, mas a gente queria saber o que que aconteceu. E a gente tem esse direito de saber, ah, ele estava fazendo uma corrida, mas o que que aconteceu nessa corrida que... E esse pessoal que fez isso com ele, Cadê, já foi preso, porque a gente também não sabe. Uma pessoa boa, uma pessoa que serviu, ele serviu a população. Ele não serviu por um ano, ele serviu por 30 anos.